Estamos de volta com o Mosaico RS aqui na Masper TV, estúdios Masper para todo o Brasil. E hoje já, sem mistérios, estamos com um gentil Pirisca Greco no estúdio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muitas graças, meus gentis. Sempre é uma honra estar aqui com vocês. Essa adrenalina diária, de entrar no ar, fazer com que as coisas deem certo. O microfone, o fone, a conexão. Eu acho que isso cada vez une mais a gente, como se estivesse num navio. Somos todos aí, estamos nessa mesma embarcação. Uma grande honra. Que bom que está tudo bem. É o fone que voa, o microfone que não funciona, a internet que cai. Fazer o vivo não é fácil. Mas vai, vai. Parece fácil, mas a gente tem que ter um jogo de cintura danado. Como subir no palco. É um desafio. Além do jogo de cintura, contar com uma equipe também, fiel de amigos também. É muito bom. Exatamente. Mas, gurias, vamos fazer conexão com Berlim, lá na Alemanha, para conversar com o músico gaúcho Adriano Trindade. Boa tarde, Adriano. Cadê, Adriano? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? O prazer está no programa Mosaico RS. Grande prazer. Boa tarde, Adriano. É bom falar contigo, cara. Bom, de pronto, quero te perguntar como é que tu foi parar aí na Europa? Quanto tempo tu já está por aí fazendo esse trabalho de música brasileira? Então, Renato, já tem bastante tempo que eu me apresento aqui na Europa e já morei em outros países, né? Como já morei na França, morei na Inglaterra, morei na República Tcheca. Eu cheguei aqui no ano de 2007 e, na verdade, não havia nenhum plano emergente de vir para cá. Eu estava morando na Nova Zelândia na época, estava há um ano e meio na Nova Zelândia. E aí despontei musicalmente no país e isso acabou resultando em um contrato com uma gravadora italiana de Roma. E foi por isso que eu vim para a Europa. Então, em 2007 eu vim para cá, fiquei alguns meses em Roma, gravei dois discos e assim que eu encerrei as gravações desses álbuns, eu já me mudei rapidamente para Londres e comecei aí sim a minha vida aqui na Europa. Londres foi realmente a primeira cidade onde eu comecei a trabalhar com mais força. Toquei um pouco na Itália, obviamente, mas comecei a galgar minha carreira realmente em Londres, na Inglaterra, no ano de 2007. Então, aí já se vão 2007 para 2024 e temos aí 17 anos, mais ou menos, de trajetória aqui na Europa. E, Adriano, tu é o precursor que levou o nosso samba rock para o mundo, para a Europa. Como foi esse processo? Como foi esse trabalho, essa experiência de levar a nossa música mundo afora? Como é, na verdade? Na verdade, muitos contratantes ao longo do tempo colocaram esse título em mim, na minha música, tudo basicamente porque ali por meados de 2009, 10, 11, 12, morando em Londres, junto com Ulisses Bezerra, filho do Bezerra da Silva, nós criamos uma noite especial para tocar, falar e discutir somente o samba rock e fazer com que as pessoas que frequentavam essa casa chamada Favela Chique na época, ou inclusive a casa que lançou o Seu Jorge, tinha Favela Chique Paris, Favela Chique Londres. A nossa ideia era fazer com que as pessoas soubessem que no Brasil existem diversos ritmos que são interessantes e que são tocados de norte a sul. Eu, como sou gaúcho, de Porto Alegre, tenho raízes musicais vindas de Bedeu, Luiz Wagner, Alexandre, Pau Brasil. Eu sei que mais de 50% das canções gravadas e reconhecidas nacionalmente são de compositores do Rio Grande do Sul. E é um fato bastante curioso porque viajando pelo Brasil durante um bom tempo, fazendo shows, muitas pessoas achavam que temas como Grama Verde, Menina Carolina, Jackson do Pandeiro, I de Brilhantina, Negra Ângela, Minha Preta, eram de compositores como Bebeto, Neguinho da Beija-Flor, Serginho Meriti, ou Dema, ou Jorge Benjor, quando que na verdade esses temas são todos de compositores gaúchos. Eleco Teles, Bedeu, Alexandre, Luiz Wagner. Então, ao criar essa noite de samba rock em Londres, a gente tocava os temas, eu e meus músicos, e eu explicava para as pessoas que ali estavam o que era o samba rock. Isso numa levada ao vivo, porque na verdade os DJs também têm um papel muito importante, porque na virada de 99 para 2000, diversos DJs aqui na Europa começaram a tocar o samba rock, começaram a tocar o Copa 7, o Clube do Balanço estava nascendo. começaram a tocar o Originais do Samba, o Pau Brasil, por isso que vinis como Timaya Racional, como o Pau Brasil, como Jorge Benjor, Dema, Copa 7, Chocolate da Bahia, são vinis extremamente caros, assim, a gente está falando de 200, 300, 400 euros. Então, os DJs, eles têm um papel muito importante em fazer com que o samba rock aparecesse nas discotecas e aí, eu tocando ao vivo, tive esse papel de mostrar em vários países o que era o samba rock de uma forma musical no palco. Então, é por isso que o pessoal gosta de falar um pouco sobre, talvez, essa pequena importância que eu tenho em relação à mostragem do samba rock aqui no continente. Meu gentil Adriano, te saúdo aqui, saudade do amigo, muito bom te ver. Tu és um embaixador da música brasileira aí, né, meu amigo? A gente te vê aí com Danilo Caymmi, semana passada tu estavas com Yamandu, com Antônio Villejois, eu sei que tu estás fazendo uma gira aí com Filó Machado, que é um músico brasileiro excepcional também. E eu quero que tu fale um pouquinho também, ainda falando de samba, a gente vê a palavra jazz cada vez mais presente nos teus cartazes, assim. O que é o samba jazz? Até onde vai o samba e aonde começa o jazz? Eu prometo que, em primeiro lugar, eu prometo que não vou te responder como o Zeca Pagodinho respondendo o Josuário, né, aquela diferença entre o Pagodinho. Tem que saber, né? Não vou ficar no tema do morro. Eu quero primeiro dizer que eu tô muito feliz, basicamente aqui eu não estou te vendo porque a minha câmera aqui no meu celular está bem na frente aonde tu estás posicionado. Mas eu quero te dizer que é um prazer falar contigo, Perisca, sabe, que eu tenho uma admiração profunda em relação à tua obra, agora eu tô te vendo, em relação à tua obra, à tua música, à tua pessoa. E além de te parabenizar por estar nesse programa, quero parabenizar vocês três, né? Um time de peso cultural, que é o que a gente precisa pra nossa música do Rio Grande do Sul. Bom, muita gente divulga o samba jazz nos meus shows porque aqui na Europa, a MPB, o samba, o samba rock, o soro, a música regional, o baião, esses ritmos um pouco mais sofisticado para os europeus, eles colocam tudo no mesmo caldeirão. Então eles colocam tudo, intitulam tudo como jazz, tudo como jazz. Eu tenho nas minhas gravações uma característica de fazer o samba realmente um pouco mais rápido, um samba que tem uma influência muito forte do piano do César Camargo Mariano, do Filó Machado, como tu bem citaste, como a banda que acompanhou o Djava durante seis, sete anos, o Sururu de Capote, o Milton Banana. Então eu começo a formar a minha identidade musical, obviamente, através do violão, porque eu sou um instrumentista de violão, mas também pelos elementos que jogam comigo, né? Como o baixo se porta em um tema, como a bateria cadencia o meu tipo de samba. O samba sempre tocado no ar, sempre tocado com o Bumbo 2, bastante limpo para que o piano também swingue, que não swingue apenas o violão. Então é por aí que o pessoal começa a entender que quando tem um show do Adriano Trindade, com banda ou com violão em voz, sempre há essa mistura de samba jazz, porque o samba eu estou ritmando ali sempre no violão e uso muitos esquetes, uso muitos elementos jazzísticos no vocal. Então eu faço muito essa mistura de samba jazz com o vocal cantado com os esquetes e também com o violão tocado de maneira brasileira, né? Tocando um samba, mas também um violão ao mesmo tempo muito quebrado, com bastante dissonante, com bastante contratempo, improvisação em geral. Eu acho que quando entra a improvisação do violão e da voz, onde eu me sinto muito livre no palco e os caminhos são realmente infinitos para apresentar o tema para as pessoas, eu acho que é aí que se faz o encontro do samba com o jazz. Começar a música com a sua estrutura normal, o seu mapa, mas durante o tema ter a possibilidade de sair para outros lugares e voltar através da improvisação. Então acho que é por isso que o pessoal fala bastante e divulga muito como o samba jazz ou o jazz Brasil, que eles também gostam de utilizar e dar essa conotação para a minha música. Adriano, a gente está inclusive vendo imagens do show que está na íntegra no YouTube, né? Esse show para quem quiser assistir. Onde foi gravado? Lituânia, se eu estou certa? Certíssimo. Esse show, esse audiovisual foi lançado mais ou menos oito dias atrás, oito dias atrás, eu convidei o Filó Machado, que para mim é uma das grandes referências da minha carreira, da minha música. Eu ouço o Filó desde criança, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida eu tive a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente e já são mais ou menos três anos que nós tocamos juntos no Brasil e aqui na Europa. Já escrevemos alguns temas juntos também. Então, essa gravação foi realizada em outubro do ano passado, em Vilnius, capital da Lituânia, que é uma cidade que respira jazz. Eles amam a música brasileira. O Egberto Gismont já esteve lá, o Hermeto Pascoal, o Yamandu também já esteve lá. E eu tive o primeiro contato com a Lituânia no ano de 2015. Foi o primeiro ano que eu fui para a Lituânia. Anualmente eu me apresento no país e quando eu vou nessa região báltica, eu faço Lituânia, Letônia e Estônia. Então, como eu já toco no Jazz Cell há bastante tempo e estava com vontade de gravar um audiovisual convidando um dos meus mestres, não seria estranho e diferente do que chamar o Filó Machado. Então, eu era obrigado a chamar ele pela amizade que nós temos e também pela construção musical que nós estávamos realizando ao longo desse tempo. A gente fez uma turnê junto o ano retrasado, diversos shows aqui na Europa. O ano passado, incluindo esse show, a gente tocou em outros lugares aqui da Europa também. Ele esteve comigo no Brasil em Curitiba, esteve comigo no Brasil em Porto Alegre. Então, é um artista que corriqueiramente está fazendo alguns trabalhos comigo, assim como o Danilo Caymmi, que é o Perisca, o Totonho e o Villejois, enfim. Então, gravei esse audiovisual em outubro do ano passado, no Jazz Cellar, que é uma casa de jazz muito famosa e conhecida aqui na Europa. E lancei agora, há oito dias atrás, Adriano Trindade com a Vida, Filó Machado e é uma satisfação incrível poder dividir o palco com o Filó e apresentar para o público de todos os países. Porque quem bebe a música brasileira não são somente os brasileiros ou os europeus, tem pessoas da África, pessoas da Ásia, Japão, China, Austrália, Nova Zelândia. O mundo inteiro está ligado na música popular brasileira há muito tempo. Apesar desses 17 anos na Europa, a gente sente que tu não deu as costas para a tua querência, para a tua terra, porque tu anualmente tem também uma turnê brasileira e eu queria que tu falasse um pouquinho do Sarau dos Artistas, que agrega tanta gente, de várias vertentes, é um show de talentos e diversidade aí. Eu queria que tu nos dissesse quando começou essa história do Sarau dos Artistas e também a importância que ele teve durante a pandemia e fazendo mobilizações. Sim. O próximo Sarau está com o dever de levar o Renato. Opa! Levar o Renato ao próximo Sarau. Tem o dever de levar o Renato. Fechada! Bem, o Sarau dos Artistas é um cara que já está conosco também há muito tempo e isso me traz uma alegria incrível contar com artistas do teu nível musical, do teu nível de pessoa e ter a Elton Saldanha, a Análise Severo, o Pocuinho Bleuó, Rafa Machado, Põe o Croco, nossa, é muita gente, Glau Barros, falecido Borges, falecido Borges, que teve com a gente muito tempo, muita saudade do Borges, que somou com a gente tanto nesse Sarau. foi criado em 2012, estamos aí desde 2012 fazendo ano... No início era mensalmente, depois quando eu voltei a morar aqui na Europa, ele acabou ficando anualmente, mas esses encontros, eles são encontros beneficientes, onde a gente une artistas que cantam ritmos variados, música tradicional do Rio Grande do Sul, samba, reggae, pagode, MPB, jazz, blues, a gente coloca todo mundo, né? Na verdade é um grande encontro de amigos e não só de compositores, a ideia principal, o macro, foi realmente a caneta, né? Trazer compositores para que a gente pudesse trocar temas e aí um pudesse gravar músicas dos outros, foi o que aconteceu, mas ao longo do tempo também agregar instrumentistas, bastistas, violonistas, pianistas e também cantores e cantoras. E tem gente que não compõe, mas também se apropria de algumas canções na sua carreira ao longo do tempo, e todo mundo é bem-vindo no sarau. E como tu falaste na época da pandemia, a gente promoveu quatro ações, todos pela Graxa e Ajude a Graxa, onde a gente conseguiu levantar mais de 60 mil reais para ajudar diversas instituições carentes e também músicos que estavam passando uma situação bastante difícil, né? O pessoal acabou ficando sem trabalho, sem ter de onde tirar para se alimentar, então a gente acabou fazendo uma campanha muito forte através do Instagram do Sarau dos Artistas, que é Sarau dos Artistas Porto Alegre, e através dali a gente colocava três vídeos por dia de diversos artistas e pedíamos doações, abriamos lives, tivemos durante quase um ano, semanalmente, bate-papo das meninas, o Sarau das Gurias, o Bate-Papo das Gurias do Sarau, onde somente as cantoras abriam a live e elas conversavam sobre as dificuldades da carreira, as dificuldades da vida pessoal, isso tudo num bate-papo muito aberto, onde as pessoas podiam participar. A gente contou com a ajuda de psicólogos do Estado inteiro, que se colocaram à disposição para fazer atendimentos gratuitos para os artistas, então foi uma ação, Perisca, Helena e Renato, que durou dois anos, foram dois anos que a gente ficou cuidando das nossas vidas, do nosso psicológico, da nossa carreira, e também tentando ajudar as outras pessoas. Eu, por mim, eu vivia só de Sarau, seria uma maravilha ficar trabalhando, contactando os artistas, viajando para o interior, viajando para a cidade do interior do Rio Grande do Sul, que também recebe a Sarau muito bem, cantar a composição própria, subir no palco, ver que todos os artistas têm material novo, é muita gente boa que tem no Rio Grande do Sul, e também é importante falar para vocês, aqui para finalizar, para não me estender muito, o Sarau também sempre teve o pensamento de trazer os artistas que estão no interior e que ou nunca saíram das suas cidades, nunca saíram das suas regiões, por diversos motivos, porque não tem oportunidades, ou também porque são famosos nas suas regiões. Tem muitos artistas, por exemplo, o Rafa Brás, que é um cara que hoje ele toca no Estado inteiro, mas ele, durante muito tempo, foi um cara famoso, em Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erechim, ali ele tocava em todos os lugares, o Estevão Pereira, de Santa Maria, da tua cidade também, o Cardo Peixoto, de Pelotas. Então a gente organizou anualmente saraus com artistas do interior, que vinham das suas cidades e faziam na capital.